Música Essa iniciativa do Festival da Primavera eu acho maravilhosa. Primeiro porque tem a oportunidade da galera ver um show ao ar livre, em praça pública. Eu acho que realmente a gente tem que valorizar esse tipo de iniciativa e de ação. Eu fiquei muito honrada de ter sido convidada pela prefeitura. Poder cantar numa cidade que é musical é muito legal. Música Música